Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro do Nitro Dungeon, blog de dicas de RPG, do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu posto meus contos e livros para download gratuito e do canal do YouTube de dicas diárias de inglês e agora com transmissões de aulas ao vivo nas sextas e sábados à noite, o melhor é seu inglês. E começa agora mais um Nitro Dungeon, meu vlog de dicas e sugestões para mestres e jogadores de RPG de mesa. E lembrando sempre que a melhor maneira de você melhorar o seu jogo de RPG é mestrando muito e jogando mais ainda. Essa é uma série de vídeos com tutoriais das regras do World Dragon RPG. O World Dragon é um RPG de mesa com temática de fantasia medieval e de capa-espada e cujas regras são baseadas nas versões mais antigas do Dungeons & Dragons seguindo a tradição old school ou escola véia desse tipo de jogo. Todos esses vídeos do tutorial World Dragon foram baseados nas regras básicas do World Dragon RPG que podem ser baixadas gratuitamente e oficialmente no site da editora Redbox. Nas notas dos vídeos estão os links de download. O estilo escola véia ou old school é um estilo de jogo que se apoia mais na necessidade de regras improvisadas do que em regras definitivas e oficiais. As regras de um RPG escola véia formam apenas a base do jogo, cabendo ao mestre construir, com base na premissa do respeito às suas decisões, na criatividade dos jogadores e no bom senso, eventuais regras complementares e decisões sobre o que acontece durante a aventura. No vídeo de hoje nós vamos falar dos sub-atributos e do equipamento dos personagens de Old Dragon RPG. Os sub-atributos são características que complementam os poderes, habilidades e fraquezas do personagem. Dentre os vários sub-atributos, vamos conhecer primeiro os pontos de vida, ou PVs. Os pontos de vida representam a quantidade de ferimento e de dano que um personagem, criatura ou até mesmo um objeto é capaz de suportar antes de morrer ou de ser totalmente destruído. A quantidade de pontos de vida que um personagem possui é determinada pela sua classe através do dado de vida, DV, pelo seu nível e também através da quantidade de dados de vida que o personagem possui. No primeiro nível, cada personagem recebe o dado cheio, ou seja, um ladrão não deve rolar um D6 no primeiro nível, ele simplesmente começará com 6 pontos de vida, além do bônus decorrente de sua constituição. Ao subir de nível, o jogador deverá rolar o dado de vida da classe e somar o modificador de constituição com o resultado. A fórmula dos pontos de vida é a seguinte. Um dado por nível e o tipo de dado é determinado pela classe, mais o modificador de constituição. Por exemplo, um mago de primeiro nível que acaba de alcançar o segundo nível, rola um D4, dado de vida da classe do mago, que resulta em um 3. Como ele não possui nenhum modificador de constituição, ele somará 0 ao resultado do dado e esse valor será a quantidade de pontos de vida recebidos. Modificadores negativos em constituição devem ser subtraídos do valor obtido no dado. O próximo sub-atributo a ser preenchido na ficha de personagem é a classe de armadura, ou CA. A classe de armadura é a capacidade de uma criatura ou personagem de evitar e defender ataques. A CA é formada pela soma do modificador de destreza, o bônus da armadura, o valor de base 10, podendo ainda ser adicionada eventuais modificadores raciais ou decorrentes de magia ou itens mágicos. A fórmula da classe de armadura é a seguinte. 10 mais ajuste de defesa de proteção, destreza, mais armadura ou escudo, mais o bônus racial, mais item mágico ou magia. Ou seja, um personagem com destreza 13, por exemplo, armadura de couro e escudo de madeira, para determinar sua CA, deve somar o valor base 10, mais o bônus de destreza de 13, que seria mais 1, e o bônus de armadura de couro, que é mais 2, e do escudo de madeira, que é mais 1, que resulta em uma CA total de 14. Portanto, para que uma criatura obtenha sucesso na tentativa de acertar esse personagem, a jogada de ataque deverá ser superar ou igualar o valor de 14. A base de ataque indica a capacidade de um personagem de realizar um ataque, e é determinada de acordo com a sua classe e nível. O bônus de ataque é o valor que se soma a uma rolagem de 1d20 para realizar um ataque corpo a corpo ou um ataque à distância. A soma da base de ataque do modificador de atributo relevante, força para ataques corpo a corpo e destreza para ataques à distância, modificadores raciais de itens situacionais, determina o total do bônus de ataque do personagem para aquela situação. Para realizar uma jogada de ataque, é preciso rolar um d20, e somar o bônus de ataque ao resultado do dado. Caso o resultado seja maior que a CA do alvo, o ataque é o bem-sucedido. A fórmula do bônus de ataque corpo a corpo é a seguinte. Base de ataque mais modificador de atributo força mais bônus racial. A fórmula do bônus de ataque à distância é a seguinte. Base de ataque mais modificador de atributo destreza mais bônus racial. Um exemplo desses bônus. Um ladrão Heffling com força 12 e destreza 17 tem no terceiro nível um bônus de ataque igual a mais 6 para arremessar a sua daga e mais 3 para atacar corpo a corpo com sua espada curta. Para chegar a esses valores, foram considerados o bônus de destreza para os ataques à distância, mais 3, o bônus de Heffling para armas arremessadas, mais 1, e o valor de base de ataque dos ladrões de terceiro nível, mais 2. Para ataques usando a espada curta, o bônus de ataque desse personagem conta com a base do terceiro nível de ladrão, mais 2, com bônus de força para ataques com a atributo mais 1, pois não se trata de uma arma que não pode ser arremessada. Agora nós vamos conhecer as jogadas de proteção. A jogada de proteção é utilizada para evitar efeitos que não envolvem a sua armadura. Esses efeitos não são decorrentes de um ataque, mas sim de magias, itens ou outros elementos que afetam um personagem ou uma área. Então a jogada de proteção é um subatributo único, mas que tem múltiplas funções. Ela é utilizada para esquivar de uma bola de fogo, por exemplo, resistir uma magia de petrificação, não acreditar em uma ilusão e para outras situações semelhantes. O valor da jogada de proteção é determinado pela classe e o nível do personagem. Então a JP, que a gente chama de JP, é modificada pela constituição, por exemplo, para tentar resistir a um efeito, pela destreza, para tentar esquivar de um efeito e pela sabedoria, para tentar desacreditar um efeito. Para realizar uma jogada de proteção, o jogador deve rolar um D20 e somar um resultado ao modificador de atributo relevante para a situação. Um resultado igual ou superior ao valor da jogada de proteção significa um sucesso, enquanto um valor inferior significa uma falha. A fórmula da jogada de proteção é a seguinte. O valor base, determinado pela classe e nível, mais um modificador de atributo, se aplicável. Lembrando que a jogada de proteção é determinada pelo nível do personagem e pela classe. Está lá na ficha o JP. Para ser bem sucedido em uma jogada de proteção, é preciso rolar um D20, somar o modificador de atributo relevante e obter um resultado igual ou superior ao valor base da jogada de proteção. O personagem também possui o sub-atributo idiomas. Um personagem inicia o jogo sabendo falar o idioma de sua raça e o idioma comum. Valores altos de inteligência podem ampliar o número de idiomas falados, embora não garanta que o personagem saiba ler ou escrever nesses idiomas. Para determinar se o seu personagem sabe ler e escrever os idiomas que fala, basta dividir o valor de sua inteligência por 6, arredondando o resultado para baixo. Um personagem com inteligência 5 ou menor é analfabeto e não sabe ler e escrever nem mesmo no seu idioma nativo. Entre 6 e 11 faz com que o personagem saiba ler e escrever no seu idioma nativo. Entre 12 e 17 faz com que o personagem saiba ler e escrever em até 2 idiomas. E por fim, inteligência igual a 18 indica que o personagem é capaz de ler e escrever em até 3 idiomas. É importante ressaltar que não saber ler ou escrever em determinado idioma não significa que o personagem não tenha fluência na fala. Então, por exemplo, um mago humano com inteligência 16 pode escolher 2 idiomas adicionais, além do seu idioma nativo, que é o comum. Assim sendo, o jogador escolhe falar élfico e antigo, totalizando os 3 idiomas. Pela sua inteligência 16, esse mesmo mago consegue escrever e ler perfeitamente em 2 desses idiomas. Uma vez que 16 dividido por 6 é 2,6 é redondado, chega-se o resultado final de 2 idiomas. Assim ele escolhe ler e escrever o comum ou o antigo, por exemplo. A forma dos idiomas conhecidos é a seguinte. Idiomas falados, nativo, comum, mais determinados pela inteligência. Idiomas em que se sabe ler e escrever. Você pega a inteligência, divida por 6, sendo que criaturas com inteligência inferior a 5 são sempre analfabetas. Inferior a 6, desculpe, são sempre analfabetas. Os principais idiomas devem ser determinados pelo mestre e pelo cenário de que você está julgando. Além do comum, que é o que todo mundo fala dentro do cenário do jogo, os principais idiomas são anão, que é falado exclusivamente pelos anões, élfico, que é falado pelos elfos e por algumas criaturas das florestas, como fadas, sátiros, centauros, etc. E quando esses se relacionam com elfos ou com raças forasteiras. Silvestre, idioma silvestre, falado pelas criaturas das florestas, como fadas, sátiros, centauros, etc. Principalmente quando se tratam entre si. Goblinoide, falado por todos os globinoides, como goblins, hobgoblins e bugbears. Orque ou órquico, falado também por orques e algumas criaturas. É tido como um dos idiomas base das criaturas caóticas subterrâneas. Gigante, falado pelos gigantes, ogros e trolls. Dracônico, falado pelos dracões e por criaturas com conhecimentos arcânicos. Antigo, uma língua morta e de algum império já destruído. E é encontrado em documentos ancestrais, ruínas, seculares e principalmente em textos mágicos milenares. E finalmente chegamos aos alinhamentos. Yes! Os alinhamentos determinam as linhas gerais do agir e do pensar de um personagem. Representando o traço mais básico e elementar da sua natureza. Então é tipo a personalidade. Uma tendência, né? Os alinhamentos não representam forças absolutas, sendo que dois personagens que possuem o mesmo alinhamento podem ser completamente diferentes e ter pensamentos absolutamente divergentes. De maneira alguma, o alinhamento deve ser visto como limitador da interpretação do seu personagem. Mas sim com um guia a ser seguido. Um guia bem do alto. Os alinhamentos são representados pelo eixo ordem, neutralidade e caos. E cada um aborda o seguinte. Ordeiro. Alinhamento ordeiro. O personagem ordeiro é aquele que possui um código a ser seguido e que acredita na ordem e que as leis foram criadas para serem cumpridas à risca, não importando a situação. Um personagem ordeiro pode defender valores como a honra, a verdade e a justiça, mas também pode criar leis opressoras, visando a dominação, a tirania e o poder absoluto. Um personagem ordeiro que sempre cumpre com a sua palavra, mas é sempre bom estar atento ao que ele diz nas entrelinhas. Caótico. O alinhamento caótico. Um personagem caótico, otiqueira geral, rejeita as convenções da sociedade e acredita que a lei e a ordem foram criadas para serem quebradas. Ele prefere viver cada dia como se fosse o último e acredita no poder do acaso e na fortuna, sendo que a promessa feita hoje pode não valer nada no dia de amanhã. Um personagem caótico pode buscar a destruição de todos os valores defendidos pela sociedade, tornando o mundo um lugar absolutamente inóspito em que apenas os mais capazes sobrevivem. Mas também pode ser aquele personagem que ousa enfrentar um tirano opressor de um reino inteiro, bem como aquele que se propõe a roubar caravanas de mercadores gananciosos para distribuir o dinheiro entre os pobres. Um personagem caótico geralmente esquece a palavra empenhada, mas lutará a cada batalha como se não houvesse amanhã. Já o alinhamento neutro, um personagem neutro é aquele que acredita no equilíbrio entre ordem e caos, sendo que um não existiria sem o outro. Um personagem neutro acredita que as leis são importantes, sim, mas deve-se estar atento para a forma como elas são aplicadas. A ordem é importante para a sociedade, mas o caos é importante para que essa sociedade não se torne estagnada. Um personagem neutro raramente esquece a palavra empenhada, mas isso não significa que sempre cumprirá o que pretendeu. Mudanças de alinhamento são raras e devem ocorrer unicamente em casos específicos e dentro do contexto de uma aventura, seja através de itens, seja decorrente de magia. Caso o jogador queira trocar de alinhamento de forma voluntária, a palavra final é sempre do mestre. Agora, uma consideração sobre alinhamentos e tendências. Ordem e caos não significam necessariamente bem e mal. Ordeiro, o alinhamento ordeiro pode ser positivo, porque pode significar honra, confiança e compaixão. Porém, o alinhamento ordeiro também tem seu lado negativo, porque pode simbolizar a opressão, a tirania e o fim da diversidade em uma sociedade, extinguindo a liberdade e os direitos individuais de forma metódica e intencional. Agora, o neutro. O alinhamento neutro pode ser positivo, porque pode significar fazer o certo independentemente de seguir ou não as leis da sociedade sem preconceitos ou compulsões. Já o alinhamento neutro pode também se tornar negativo, porque pode representar a apatia, a indiferença ou a falta de convicção, desvinculando-se de qualquer conceito de honra. Uma coisa assim meio egoísta. O alinhamento caótico pode ser positivo, quando representa a liberdade das restrições da sociedade, tornando o personagem um espírito livre e disposto a quebrar qualquer regra. em prol de algo bom. Mas o alinhamento caótico também pode ser negativo, quando o personagem busca eliminar toda a autoridade e subverter a ordem não só da sociedade, mas também da ordem que mantém o ciclo natural da vida e da morte. E agora, para terminarmos, algumas palavras sobre os equipamentos dos personagens. Bem rapidinho. Os equipamentos de um aventureiro são as suas ferramentas de trabalho, seja a espada de um homem de armas, as chaves de um ladrão, o símbolo divino de um clérigo, ou os pergaminhos de um mago. Cada personagem inicia o jogo com uma quantidade de peças de ouro determinada pelo resultado da rolagem de 3D6 vezes 10. Essa é a renda inicial, ou seja, a quantidade de peças de ouro que o personagem receberá antes de se embrenhar em aventuras. Para efeito de cálculo de carga, cada centena de qualquer tipo de moeda equivale a 1 kg. De posse desse ouro, o jogador pode equipar o seu personagem checando o capítulo 5, Equipamentos do Manual Básico. Cada equipamento possui características específicas. As armas possuem tamanho que indica o tipo de criatura que pode carregá-la. Tem o tipo que indica o tipo de dano que ela causa, por exemplo, se é de corte, se é de impacto ou de perfuração. Algumas armas também possuem a característica de crítico, que indica as consequências de um acerto crítico, como o multiplicador de dano. Essa característica também indica a margem de acerto crítico, o que significa o valor a ser tirado no dado para que seu ataque seja considerado crítico. Lembrando sempre que 20, no entanto, apenas um 20 natural, significa sempre um acerto automático. É o crítico quando você te rola 20 no D20. As armas também podem ter características especiais, como recarga, por exemplo. E todas têm com o peso e o preço descritos. Já os itens de proteção, como armaduras e escudos, possuem as seguintes características. Bônus de defesa, que é o bônus de defesa, mostra a capacidade da armadura em defender de um ataque. Esse bônus é adicionado à classe de armadura do personagem. Bônus máximo de destreza, indica o bônus máximo de destreza que o personagem pode ter para utilizar essa armadura. Caso possua um bônus superior ao máximo indicado, ele será reduzido por esse valor a fins da classe da armadura e a jogada de proteção, porque ela fica meio dura no corpo da pessoa. Peso e preço. Também que é outra coisa que tem, né? E redução de movimentação. As armaduras mais pesadas limitam os movimentos do corpo e reduzem a velocidade de locomoção. Então diminui o deslocamento do personagem. Além de armas e armaduras, é o capítulo 5 do manual, também tem uma série de itens gerais, como cordas, mochilas e o preço de serviços mágicos corriqueiros. E é isso aí por hoje, pessoal. Nos próximos vídeos desse tutorial Old Dragon, vamos falar do combate, da magia e, finalmente, dos morsos. Então é só mais três para a gente terminar todo o tutorial. E espero que vocês tenham gostado. Para quem quiser jogar o Old Dragon RPG, é só baixar as regras gratuitamente no site da editora Redbox. O link do download das regras básicas do Old Dragon RPG está logo abaixo do vídeo. E esse foi mais um Nitro Dungeon. E convido todos vocês a visitarem o meu blog, o Nitro Dungeon, que é o meu blog de RPG, o Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias e dicas para escritores, e onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Procura também o Nitro, o Nitro Dungeon, o Nitro Dungeon lá no Twitch para as sessões de RPG ao vivo. E eu também trabalho com leitura crítica para escritores, também de RPG, onde analiso manuscritos, coloco observações, impressões e sugestões para reescritas e edições futuras. Também faço leitura crítica, né? De obra de RPG, que eu já falei. Basta entrar em contato comigo aí pelo e-mail aqui embaixo, e preços acessíveis. E eu, meu ganha-pão, né? Eu e minha esposa, Érica, nós damos aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, aulas particulares, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. E para quem joga RPG, a gente pode até usar a aula para jogar um RPG em inglês. Meus alunos também aprendem inglês em tempo recorde, viu? Conheça também o Melhor em Seu Inglês, que é o meu canal do YouTube de dicas diárias de inglês e tem muito material e agora com aulas ao vivo às sextas e sábados à noite e é doido demais. E nos siga também o Melhor em Seu Inglês Instagram, Melhor em Seu Inglês Facebook e o Melhor em Seu Inglês Podcast. Nesses sites eu posto vídeos, dicas diárias de inglês e o Melhor em Seu Inglês Podcast. Toda semana tem uma aulinha de inglês ali para você escutar enquanto você está indo para os seus serviços e trabalhos em escolas. Toda semana um assunto importante para quem quer aprender inglês rapidamente. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro. Aguardem o meu romance que eu estou ralando lá já tem vários anos com Marca da Caveira que é o primeiro volume da trilogia Legião, uma saga de fantasia medieval brutal, sombria e adulta feita para o cenário de RPG Legião, a Era da Desolação da editora Redbox. E aguardem para breve o lançamento do guia de campanha de Legião, a Era da Desolação que também consta com os meus escritos. O guia do cenário oficial do jogo de RPG, o Dragon deverá sair em breve. Aguardem! E vamos, pessoal, jogar RPG porque jogar RPG é doido demais. Até o próximo Nitro Dungeon! Yeah!